Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu coloco punho na gola de camisetas e blusas. Esse tecido é conhecido como malha canelada ou ribana. Eu costumo comprar ele na mesma loja onde eu compro o tecido, eu já peço o tecido pra tá fazendo os punhos. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, porque assim você vai estar contribuindo pra que mais pessoas venham participar das nossas videoaulas. Eu sou Nicélia Anjos e vem comigo, vamos costurar! O primeiro passo é a gente calcular a medida que a gente vai estar cortando o nosso punho. Pra gente obter essa medida, a gente vai estar medindo de ombro a ombro da nossa blusa ou da camiseta. Aí, no meu caso, deu 19. Essa medida eu vou estar multiplicando ela por dois, ou seja, eu vou precisar de uma tira de 38 cm pra estar colocando no decote dessa blusa. Lembre, tire sempre a medida da parte das costas da blusa ou da camiseta. Música 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 A largura aqui eu deixei com oito centímetros, porque é pra uma blusa. Se você for colocar em camiseta, você pode deixar uma largura de seis centímetros. Agora, eu vou estar fechando esse punho na overlock e vou estar colocando já na blusa. Eu fiz aqui dois piques nesse punho, na parte de baixo e na de cima, demarcando o meio desse punho. Esses piques vai servir pra facilitar a colocação desse punho na nossa gola. Vou marcar também na nossa blusa o meio das costas e o meio da parte da frente. Na parte das costas, a gente vai colocar a emenda do punho. E na parte da frente, a gente vai estar colocando esse pique que a gente fez no punho. E na parte da frente, a gente vai colocar o meio da parte da frente. E na parte da frente, a gente vai colocar o meio da parte da frente. E na parte da frente, a gente vai colocar o meio da parte da frente. E na parte da frente, a gente vai colocar o meio da parte da frente. Mas eu quero dar um acabamento melhor nessa gola. Então, eu vou estar passando toda a volta na máquina reta e depois vou estar passando um desponte na parte de dentro. E aí 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 de aula toda vez que tiver aula nova no canal você vai ser notificado e isso se o sininho tiver ativado um beijo meus amores fiquem todos com Deus e até a próxima aula tchau